Pessoal, esta é a descida para a praia de Laranjeiras. A gente acabou de almoçar e agora a gente vai descendo para esta incrível praia. Olha pessoal, aquele barco pirata, que a gente tinha falado para vocês, vou dar um zoom aqui. Pelo sentido que ele vai, ele já deve ter feito o passeio, vindo lá, do outro lado da Orla de Balneário Camboriú, e veio aqui para a Praia de Laranjeiras, pelo sentido que ele vai, ele já fez o passeio aqui na Praia de Laranjeiras, e agora está voltando, sentido ao outro lado de Balneário Camboriú, este lado aqui é a Praia de Laranjeiras, e a gente vem falando no vídeo, e olha só pessoal, a lotação desta praia, incrível como o Balneário Camboriú é movimentado, é de um lado, é de outro, aqui as barracas aqui de praia, lá mais à frente a Jocelyn, minha esposa já vai conhecendo mais a praia, e aqui a gente está procurando saber se paga esse aluguel desses guarda-solos e cadeiras. E aí amor, é pago? O aluguel pessoal das cadeiras é de R$80,00, né? Então é R$80,00, né? Quem quiser ficar aqui nessa área aqui tem que pagar. Isso. R$80,00. Para alugar a cadeira aí com o guarda-solos. Então, esse estilo aqui, pessoal, guarda-sol com as cadeiras, se vocês forem querer ficar aqui pela faixa de areia da Praia de Laranjeiras, então vocês alugam guarda-sol e cadeiras. Fica bem de frente aqui, ó, o Lagos, restaurante, nessa principal aqui, do lado aqui dessa churrascaria. E ali também tem outro acesso vindo do teleférico, né, do bondinho, do Nipraes, na estação de Laranjeiras, ali.